Olha, quem passou o sábado pela região da 44 levou o maior susto, né, com a explosão dentro de um restaurante numa das galerias. A Natália Mendonça vai conversar agora com o representante do Corpo de Bombeiros para entender o que aconteceu, hein, Natália? Tema no sábado é um dia de muito movimento na região da 44, né, quem não pode durante a semana vai aos sábados. E aí o movimento ali parece que duplica, né, tem muito mais gente. O pessoal aproveita inclusive para almoçar ali nesse restaurante que fica dentro de uma galeria. O pessoal estava almoçando, quando percebeu essa explosão, a primeira informação é de que teria sido um vazamento no botijão de gás. Vou conversar aqui com o capitão Ricardo Matos. Capitão, essa é a informação que o Corpo de Bombeiros trabalhava, né, de um vazamento ali no botijão. O que teria causado essa explosão? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Realmente foi constatado um vazamento. Esse vazamento pode acontecer por várias causas. A principal causa é a questão da manutenção dos componentes ali, seja a mangueira, a válvula de conexão. Então isso pode acontecer que tenha um vazamento ali constante, o ambiente fica gásado e se torna ali uma bomba no local. E havia uma outra informação também, capitão, não sei se o senhor tem essa informação, de que eles estavam fazendo a troca do botijão nessa hora. Às vezes o botijão acaba e aí ele na hora de maior movimento no restaurante precisa fazer essa troca. É nesse momento que uma explosão pode acontecer também. Esse momento, correto, esse momento, pode acontecer sim, a explosão, mesmo que o vazamento esteja acontecendo há algum bom tempo. Se você não fizer a troca de forma correta, pode acontecer uma faísca, alguma fonte de ignição e causar a explosão, que foi o que aconteceu ali. Neste dia, dois policiais militares estavam almoçando nesse restaurante também, ajudaram ali num primeiro momento, né, contornar toda a situação. Chamaram o Corpo de Bombeiros, que aí deram continuidade a essa ocorrência. Qual foi o saldo ali? Feridos, capitão? É, nós tivemos cinco vítimas, né, propriamente dito. Três foram transportadas para o hospital, precisaram ser transportadas para o hospital, mas graças a Deus nada tão grave. Cremaduras. É, apenas cremaduras. Bom, o senhor já falou aqui um pouquinho, mas eu vou pedir para o senhor ser mais enfático em relação aos cuidados que a gente tem que ter, principalmente na casa da gente. Porque a gente está falando de um restaurante, aquele botijão maior, né, enfim. Mas na casa da gente também. Quais são os cuidados que a gente tem que ter e o que a gente tem que observar para saber se está tendo um vazamento? Porque às vezes pelo cheiro a gente já percebe, opa, tem alguma coisa errada, mas às vezes a gente não sente o cheiro e na hora de acender o fogo ali, né, o fogão, enfim, pode causar uma grande explosão. Sim, correto. A gente tem que atentar para a prevenção. O Corpo de Bombeiros trabalha com a prevenção. Todas as nossas operações são enriquecidas aí com ações preventivas. Então você pode estar prevenindo um acidente desse na sua casa. Primeiro, verificando os componentes ali, a mangueira, a válvula reguladora, o encaixe. Então verificar esses componentes, se eles estão dentro da validade, né, se eles não estão danificados e na hora de fazer a troca não usar ferramentas. As ferramentas danificam, né. Se você adquirir um botijão novo hoje, ele vem com a etiqueta explicando passo a passo. Até uma pessoa que não tem experiência consegue fazer essa troca. Então, leia as etiquetas, retire o lacre manualmente, né, faça a conexão, vai rosqueando até que firmou, ficou firme, não precisa apertar bastante, faz o testezinho da espuma, verifica se está saindo. Ah, eu ia te pedir justamente para falar desse teste da espuma, que qualquer dona de casa consegue fazer. Você pega um pouquinho de detergente e coloca bem ali no encaixe. Se espumar, é porque está vazando. Pelo visto, já trocou um botijão. Já passei. É simples, toda pessoa consegue fazer isso. É um material que está em mais de 80% dos lares goianos e nós não vemos aí tantas ocorrências justamente por isso. É um material seguro, desde que você manuzie dessa forma correta. Como ela falou, colocou, fez o ajuste, coloca a esponjinha ali com água e sabão, se sai um bolhazinha porque não ficou bacana. Tire, tente novamente, permaneceu vazamento, aí chama a distribuidora, alguém para solucionar esse problema. Agora, o senhor estava me falando aqui que os números do ano passado são altos, né? É, realmente. No ano passado, entendemos aí, só que foi registrado no Corpo de Bombeiros, 226 ocorrências. A nossa média anual está em 200 ocorrências. Então, a gente está sentindo um certo acréscimo aí dessas ocorrências, dessa natureza. Obrigada, capitão, pela entrevista, pelas informações. Neste caso, o capitão disse, cinco vítimas, três precisaram ser socorridas, tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau e fica o alerta, né? Porque você pensa, um ambiente cheio como esse, ali na 44, bombando no dia de sábado, de repente uma explosão, muita gente preocupada, escutou esse barulho, ficou assustada, né? E aí teria acontecido isso mesmo, uma troca de botijões, porque um acabou, foram colocar o outro, não tem como parar de fazer comida, precisa estar o tempo todo ali usando, né? E aí foi nesse momento que essa explosão aconteceu, muito perigoso mesmo. E muitas salinhas ali na região da 44 são pequenininhas, né, Natália? Então, a gente fica imaginando a proporção disso, que aí explode, você pensa, pegou tudo em volta, né? Agora, me conta uma coisa, querida, seria realmente importante essas dicas, o capitão trazendo esse alerta. A senhora já trocou algum botijão de gás? Demais. Hoje eu moro em prédio, prédio geralmente tem o gás ali encanado e tudo mais. Mas já morei em casa, minha irmã, e quem mora em casa sabe, tem que ligar pro homem do gás, traz o gás, meu irmão, que o arroz tá no fogo. Não, mas aí lá em casa eu ligo pro homem do gás e eu peço pra ele trocar, porque eu não sei trocar não, minha irmã. É, aí o moço troca, né, mais ou menos o moço tá corrido, tem um maridão lá, ele que vai ter que socorrer, tem que fazer o truque lá pra ver se vai dar certo. Obrigada, minha querida, obrigada, capitão, também pelas informações.